Pessoal, boa tarde. Pessoal, coloca aí a frequência de vocês. Minha gente, a nossa última aula do dia 27, a gente estava resolvendo as questões da página 89, correto? Eu fiz a questão passo a passo de número 1, e aí a gente fez A e B, a gente parou agora na questão número 2, da página 89. Então, a gente vai fazer uma aula, de certa forma, diferente. Eu vou resolver essas questões aqui, a gente tinha saído da teoria e está aplicando agora nas questões, e aí vocês vão fazer para mim aqui, agora, em aula, após eu explicar, obviamente, está tentando eu explicar mais algumas coisas. Vocês vão fazer a questão a 18, seguindo a regra da questão 1, mesmo exemplo da 1. E a questão 20, a 21, a 1, a 6 e a 2, certo? Mas eu vou fazer um exemplo de cada, para você não ficar perdido, tá bom? Então, a questão 1 que eu fiz, eu fiz só uma explicação. A questão 18, você vai fazer só uma explicação também, certo? Da aplicação. A questão 2, ó, do passo a passo, eu estou no passo a passo, certo? Professor. Oi. Tem como você colocar as páginas que é para fazer no Google Sala de Aula? Eu já coloquei, coloquei não? Eu não sei, mas eu vou ver aqui. Se o senhor não tiver colocado, dá para o senhor colocar, por favor? Coloco, coloco sim. Mas até por mim que eu já coloquei. Ó, aqui eu estou no passo a passo. Certo? A questão 2, ele vem trazendo o seguinte, ó. Represente algebricamente a área das figuras abaixo. Por isso que eu fiz aquela aula inteira só sobre área. Aí, ó, eu tenho aqui um triângulo. E ele, ao meu ver, se eu não estiver enganado aí, é um triângulo escaleno. Tem todos os lados diferentes. Mas isso não é importante para a gente. O que importa para a gente é saber quem é a base dele. Quem é a base dele. Ele colocou aqui, ó. Base igual a 2i. E a altura dele é esse pedacinho aqui, ó. Daqui, ó. Daqui até aqui, ó. Isso aqui é a altura dele. A altura... Deixa eu colocar um pouquinho para cá. A altura dele diz que é h igual a 3x. H igual a 3x. Letra A. Certo? Então, ó. Se ele pede a área, a área de qualquer triângulo, a área de qualquer triângulo é base vezes a altura sobre 2. A gente já viu essa formazinha na aula do dia 27. Então, você vai só aplicar aqui, tá? Você vai só substituir. A área do triângulo vai ficar... Quem é a minha base? A minha base é 2y. Fica 2y. Deixa eu colocar aqui de azul para dar um destaque melhor. E você vai lembrar que aqui é a base. Minha base é 2y. Está aqui. Base. Vezes a minha altura. 3x. 3x. Isso tudo sobre 2. Então, a área do meu triângulo vai ficar igual a... Em cima vai ficar 6xy ou, se você quiser, yx, tanto faz, né? Vou colocar conforme a gente está multiplicando aqui. Y. Não vou fazer assim, não. Vou fazer ainda melhor. Vou colocar número do lado. Número do lado e letra do outro. 2 vezes 3, vezes y, vezes x. Tudo isso sobre 2. Tá? Então, a área do meu triângulo vai ficar 6yx sobre 2. Se você dividir, a área do meu triângulo vai ficar 3yx. Ficou bem apertado aqui. Deixa eu melhorar aqui. No espaço. A área do meu triângulo vai ficar 6yx. 6yx dividido por 2. A área do meu triângulo vai ficar igual a 3yx. só isso aqui. Tá reto. Vou colocar aqui. Pronto. Então, essa aí é a letra A. Certo? Então, tá resolvida aí a questão questão A, questão 2, letra A. Certo? De quanto que vocês dão uma olhada aí na resolução. Então, obviamente, tá aí no passo a passo. Certo? Mas o passo a passo ele não coloca tão explicadinho, não. Ele queima etapas aí. Ele simplifica, corta o 2 com 2. Não falei disso agora, não. Tá bom? Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Vou lá pra B, certo? Tô pra B agora. Não sei se o senhor pode esperar só um momento. Espera, senhora. Tchau. 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 Pronto? Pronto? No problema. A, B, ele vai trazer o quê? A, B, ele vai trazer o paralelogramo, né? Eu coloquei a fórmula aí do paralelogramo. Nosso paralelogramo é como se fosse assim uma estrutura inclinada. Imagina que eu tenho um retângulo, um quadrado, aí eu puxo aqui, eu inclino ele, certo? Aí ele fica assim, ó. Ele fica um pouco inclinado, ó. Como se eu puxasse assim, certo? Então ele paralelograma essa figura assim, um pouco inclinado. Aí ele traz aqui algo bem importante pra gente. O que é? Deixa eu colocar de azul aqui. Ele traz a base aqui, ó. A base ele diz que é 5C. Aí bem aqui dentro, ó, tem um tracejadozinho. Essa linha tracejada, ele chama que é a altura, certo? A altura. A altura dele. Essa distância aqui, ó. A gente tá fazendo aqui pra cá, esse pedaço aqui é igual a esse. Vai ser 2A. Altura. Ó, 2A. Certo? Então, aí o paralelograma que a gente fez. A regra do paralelograma é parecida, é idêntica com a regra, não é parecida não. É idêntica à regra do retângulo, do quadrado, certo? Que a gente pode transformar esse paralelograma, certo? Um retângulo, certo? Então, como é que eu faço aqui a área do meu paralelograma? A área do paralelograma, ele vai ser base vezes altura. Logo, a área do meu paralelograma, essa setinha aqui, ó, vai ser igual a... Quem é minha base? 5C. Coloco 5C. Deixa eu pegar meu outro azul aqui, que tá melhor. Colocar aqui, ó. Minha base é 5C. vezes a minha altura, que é 2A. Aí eu vou continuar aqui embaixo, certo? A área do meu paralelograma vai ficar... Vou colocar o 5 e o 2 para um lado e as letras para o outro. Tá todo mundo multiplicando aqui, ó. Aí vai ficar a área do meu paralelograma Igual a 10CA, ou 10AC. Ele tá 10CA. Pronto, acabou aqui. Certo? Aí, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão me fazer agora aplicando a técnica do passo a passo da questão 1 na questão 18, certo? Aí vocês vão colocando assim, ó. Alternativa A, você coloca só a resposta quanto deu. Alternativa B, só a resposta quanto deu. Alternativa C, AD e AE. Aí eu vou dar uma olhada aqui no chat. Vou ficar aguardando. Eu vou dar para essa questão aí, como é A, B, C, D e E. Eu vou dar para vocês 10 minutos para resolver essa questão agora. E para enviar agora pelo chat, certo? Então, 10 minutos para vocês a partir de agora. Eu vou contar aqui, vou amamentar aqui no meu celular, tá certo? A questão 18 é igual à questão 1 que a gente fez, certo? Aí vocês vão fazendo aí. O tempo já tá rolando. O tempo já tá rolando. E aí Ó pessoal, a página 89 Lá embaixo tem a aplicação Depois dessas questões passo a passo Na página 89 É a mesma página Tem as questões de aplicação A questão 1, ela é idêntica à questão 1 do passo a passo A questão 18 Da aplicação é igual a 1 do passo a passo É na mesma página E aí 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 Obrigado. 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 Professor, ali é 7y. Isso, 7y. Menos 7y. Negativo. o pessoal já estava sete minutos e trinta e cinco segundos professor, você como faz mais o menos sete não sei não se não souber o A, passa para B se não souber B, vai tentando fazer o que você consegue fazer aí é só uma explicação, né? A, passa para B. A, passa para B. Trinta segundos já tem gente que disse que terminou aqui vai já conferir cinco segundos pronto, acabou aqui para você dizer que eu não marquei, certo? Reloginho dez minutinhos ó vamos aqui, ó eu vou pedir aqui para o Wilgner colocar a resposta da letra A que ele encontrou aí coloca aí no chat o Wilgner se não tiver se não tiver resolvido aí coloca aí professor não consegui fazer pronto então eu vou pedir para Maria Clara não, calma aí gente coloca agora não pedindo para alunos específicos aqui por exemplo Maria Clara Maria Clara não colocou mas tudo bem não tem problema não você pode olhar se a resposta for igual a dele você coloca a mesma resposta se não for você coloca aí pronto o Wilgner conseguiu se estabilizar aí qual é a tua resposta aí o Wilgner para mim ver tal que deu aí se está igual a do Riquel se está igual a do não tem problema não bota aí foi que nem essa essa ou o que a Maria Clara cadê a resposta dela pronto o Wilgner está falando que foi igual a do Riquel qual foi a do Riquel coloca aí o valor eu quero saber o valor para comparar aqui eu estou percebendo que tem alguns alunos que estão colocando negativo e outros alunos que estão colocando positivo mas tudo bem isso é normal tá pronto 726 e pronto, vamos lá, deixa eu resolver ela aqui, depois eu pergunto pra mais alguém aí só que não me respondeu aqui, a Maria Clara Maria Clara, você tá aí, tá? porque tá logado aqui, ó, Maria Clara mas não deu retorno aqui vou aqui, resolver essa aqui, ó prestar bem atenção vocês, ó essa questão aqui a gente tá fazendo multiplicação esse sinal aqui, ó, repetindo é de multiplicação então quando eu multiplico, você sempre percebe que eu coloco o número de um lado e letra do outro então se você pegar aqui os números, são quem? os números são menos 6 menos 7 e o menos 3 então eu ponho esses caras de um lado menos 6 vezes menos 7 vezes menos 3 e as letras? as letras são essas aqui, ó na verdade as letras é o Y, né são só essas letras aqui o Y, a mesma letra então eu vou colocar Y vezes Y pronto, aí aqui eu resolvo esse aqui, ó e depois resolvo esse aqui quando eu multiplicar 6 vezes 7 vezes 3 você vai encontrar vai dar 126 certo? 6 vezes 7 dá 42 42 42 vezes 3 126 agora eu vou pro jogo de sinal, ó menos com menos na multiplicação vai dar mais aí mais com menos vai dar menos então vai dar menos 126 aí eu venho agora pra ler, ó Y vezes Y eu vou ter que somar, ó os expoentes aqui, ó que é 1 então eu repito a base e somo os expoentes que é 1 mais 1 então a minha a minha resposta é menos 126 Y ao quadrado a resposta é essa aqui, ó certo? deixa eu anotar aqui essa resposta dos meninos aqui que fizeram certo? deixa eu só dar uma olhadinha aqui enquanto vocês copiam aí deixa eu ver quem acertou Riquelme esqueci aqui só o sinal e o quadrado deixa eu ver quem mais aqui ó, o Pablo acertou bateu aqui beleza teve certo certo pronto, pronto e fazia B, certo? e aí pra fazer a B eu vou pedir eu vou pedir pra a Isabelle Isabelle Evely colocar aí o que ela achou na B de resposta a a Isabelle Castelo tá bem o Rogério e o Alain eu quero saber a resposta da B é, eu quero saber a resposta da B Isabelle Evely a Isabelle Castelo o Rogério e o Alain esses quatro esses quatro aqui eu tô na página 89 não saí da página ainda não tô na letra A agora da A eu vou pra B a A deu isso aqui certo? menos 126 y estão apagados agora eu quero saber o que vocês fizeram na B se você não tiver feito você diga professor eu não resolvi não deu pra fazer não sei como é que faz você coloca aí professor não fiz não sei não tem nenhum problema não a gente tá pra aprender pronto eu vou o o Rogério disse que não fez porque a net dele caiu não sabia o que era pra fazer certo eu vou dar eu vou dar um tempo pro Rogério e pros demais que eu falei Isabelle Evely Isabelle Castelo Rogério e Alain façam a letra B agora eu vou dar três minutos pra vocês aqui aí por enquanto que eu apago aqui já tô contando aí eu vou apagar aqui a A aí vocês ficam aí vai resolvendo aí pra ver vocês vão achar aí a letra B gente ela tá escrita assim ó AB sobre 2 vezes menos 4B sobre 3 é multiplicação da mesma forma que eu fiz a A vou fazer a B tá que eu tô a Obrigado. Obrigado. Alguém dos quatro já há dois minutos. Se alguém tiver feito, já pode colocar. Trinta segundos, pessoal. Se alguém tiver feito, já pode colocar aí no chat, tá? O Rogério colocou aqui. O Rogério disse que deu igual a do Pablo. Pronto. Vamos ver se está batendo aí. Eu acho que a Maria Barreto também tinha colocado alguma coisa. Vamos comparar aí. E os outros. Pronto. Aqui já deu três minutos. Certo? Três minutinhos para vocês. Eu queria saber. Só o Rogério conseguiu resolver? Isabela, Evelyn, nada? Isabela. A Isabela Castelo conseguiu resolver? Coloca aí, pessoal. Professor, eu não consegui. Pode resolver. Eu não consegui. Certo? Dá um sinal de vida aí para saber se vocês estão aí mesmo. O Alan. A Isabela, Evelyn, que disse que não conseguiu. Tudo bem. Não tem problema, não. A gente está aqui para aprender, gente. Alguns, eu acho interessante. Alguns de vocês, não todos, estão rapidinho para ficar conversando no chat aí. Um com o outro. Mas para colocar aqui uma resposta, ocorre uma dificuldade medonha. Certo? O medo tem o medo não, né, gente? É só colocar aí a resposta da letra B. Fiz, deu tanto. Fala aí, o que o meu papo fez, aqui o... Certo? Não vai doer nada, não vai matar vocês, não. Vocês vão perder ponto, não. Certo? Aqui nunca... A gente nunca perde. Sempre a gente ganha, certo? Agora eu quero saber se vocês estão aí. Por exemplo, o Alan. O que a impressão que dá é que vocês não estão assistindo a aula. Por exemplo, a Maria Clara. Até agora eu pedi para colocar alguma coisa, nada. O Alan, nada. Parece que só entram e deixam aí e vão... Acho que vão assistir TV. Deve ser aí. Aí, quando as notas estão baixas, aí o pessoal, às vezes, os pais não sabem por que é, né? Tá bom? Vamos aqui. Vou dar aula aí para quem está aqui, né? Aí eu vou ter que tirar da frequência aqui esses alunos, porque eu não vou colocar uma frequência para o aluno que não está presente, está ausente, né? Tá? Eu vou tirar aqui. Ó. Vou resolver a B. A B, você vai multiplicar, certo? Então, a forma que eu multipliquei é separando o número de um lado e letra do outro. Se você olhar aqui, ó. Se você tirar o número daqui de baixo, você vai fazer... Você vai colocar o 2 aqui, só que você não tem número assim, barra 2. Você tem que ter alguém aqui em cima. E esse alguém é o número 1, certo? Aqui é 1,5 a B. 1,5 a B. Vezes esse camarada aqui, ó. O número é esse aqui, ó. Menos 4. Menos 4. Terço. Vai ficar menos 4. Terço. Aqui eu separei o número de um lado. E agora eu vou separar as letras, ó. Aqui eu tenho a B vezes... E aqui eu só tenho o B. Pronto. O que eu resolvo, professor? Resolve primeiro a multiplicação dos números e depois das letras. Depois você multiplica as letras. Aqui, ó. 1,5 vezes menos 1,4. O que você vai fazer? Aqui você... Como é a multiplicação de frações, a gente acabou de sair do segundo período, né? Fazendo multiplicação de frações, fazendo soma, fazendo subtração. Na multiplicação, você multiplica numerador com numerador. E denominador com denominador. Só isso. Então, 1 vezes menos 4 vai dar menos 4. 2 vezes 3 vai dar 6. Agora você vem a B. Vai ficar A. O A você não tem ninguém pra repetir. Pra multiplicar a coisa, você repete ele. Aí o B vezes o B, você coloca B ao quadrado. Por quê, professor? Porque B vezes B... Porque o expoente é 1. Porque tem 2B. Muito bem. Então vai ficar a soma dos expoentes, que é 2. E tu repete a base, que é B. Pronto. O número é esse. Provavelmente, a resposta do livro de vocês, ele não traga essa resposta. Ele tenha simplificado, tá certo? Aí se você simplificar, é outros 500. Eu vou deixar até aqui, porque é o que eu espero que vocês tenham feito. Eu não tô nem cobrando simplificação. Eu já tô com dificuldade nessas letras, que essas letras é muito coisadas. Pronto. Primeiro, pra você... Nessa dificuldade é normal. A gente agora que tá começando a multiplicar e operar com letras, sempre, todo aluno vai ter essa dificuldadezinha de operar com as letras. O que é o conselho que eu dou, que eu tô fazendo desde o início? A gente separa as letras e os números. Se você fizer isso, você corre o risco de acertar. Você não corre o risco de errar, tá bom? Então, pessoal, amanhã a gente continua aqui, é letra A, B, C, na verdade é C, A, D e A, E, certo? Aí vocês já resolvam aí, deixem aí preparados e pronto já. Amanhã a gente já, eu já vou, aqui, de acordo com a frequência, já vou pedir pro aluno, certo? Colocar aqui a resposta, tá bom? Valeu, minha gente, obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.